Esse é o Matheus Raider, o homem tá amassando Esse é o Matheus Raider, o astro do momento Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me emporo Mete forte na pepeca, me enforca pegar no colo Joga leite na minha boca, dá carinho pra sentar Sabe que eu sou safado e por isso quer me atiçar Bota, 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 bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem barato não, nega Matheus Raider, é só mil, tá? A turossuta, pão careca Esse é o Matheus Raider, o homem tá amassando Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me emporo Mete forte na pepeco, me enforca, pega no colo Joga leite na minha boca, dá carinho pra eu sentar Sabe que eu sou safado e por isso quer me atiçar Bota, 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 bota tudo sem parar